Renato Rousseau, Renato Rousseau, Rousseau não, Rousseau não, Renato, Renato, Rousseau, Renato Rousseau, Renato Rousseau, tem o Jean-Jacques, Jean-Jacques Rousseau, aquela história do Nobre Selvagem, tem o Henri Rousseau também, aquele pintor dos quadros coloridos, eu vou lá para os dois, Renato Rousseau, Rousseau, Renato Rousseau, não é meio ridículo né, meio patético, Renato, Renato, dá alguma sugestão gente, o que é? Renato da Silva, Renato da Silva, Renato da Silva, é ridículo, dá alguma sugestão melhor gente, por favor, Renato Russo, vocês combinaram? Renato Russo, Renato Russo, Renato Russo, tá aí, gostei, Renato Russo, é forte, é bom, tá aí, adorei, boa noite, eu sou o Renato Russo, provador solitário, Renato Russo, Renato Russo, Brasileiro, Renato Russo, eu abro shows, faço um mapa astral, me jogo tarô na saída, vocês estão lindos gente, é verdade, é verdade, então se alguém quiser saber um pouco mais de si mesmo, por favor, me procura nesse livro, tá? Eu sou roqueiro e astrólogo Eu sou um híbrido total Eu estou procurando um link com o mínimo medo É verdade, eu estou procurando um amor na minha vida Eu não sou uma pessoa muito fácil, não Eu sou arras, acidente e peixes Eu sou uma pessoa difícil Qual é o seu signo? Você não tem signo Você é uma pessoa sem signo Qual é o seu signo? Touro Você é tímida, não é? Meio tímida, introspectiva Eu tive uma namorada de todos aqui Parecia calminha, assim, que você Quebrava a casa inteira em cima de mim Eu estou procurando alguém de leão Tem alguma leonina aqui hoje? A todo mundo é leão agora Só porque o dedo tem Tem alguma leonina aqui? Gente, só tem casal aqui hoje, não é? Só tem casal e gente tirando foto Hoje não é minha noite Vocês só querem a foto Tem uma manja aqui tirando foto Para que você quer minha foto? Me diga isso O que você vai fazer com essa foto? Está na parede Qual é o seu signo? Leão Leão? Qual o problema, gente? Vocês têm algum preconceito? Vocês acreditam nessa coisa de signo? Não, isso é a minha vida, sabia? Primeira pergunta que eu faço Quando eu conheço alguém Qual é o seu signo? Eu vou cantar uma música para vocês agora Eu fiz para uma amiga minha Ela não acreditava também nessa coisa de signo Eu fiz uma pastoral dela Ela conhecia um cara Eles estão juntos há um tempo já Eu fiz uma música para os dois Enfim, alguns de vocês já conhecem essa música Então quem quiser cantar comigo Pode cantar Obrigado